Hoje é dia de ganhar uma grana extra online. E hoje é dia de aproveitar o tempo ansioso e fazer um dinheiro extra. E aí, pessoal? Eu sou Ana Clara, redatora na Hotmart. E eu sou a Lorena, consultora de parcerias de negócio na Hotmart. E hoje a gente veio falar um pouquinho pra vocês sobre como ganhar uma grana extra sem sair de casa. Muita gente acredita que vender na internet não dá muito dinheiro, não funciona. Mas hoje nós estamos aqui vendo várias notícias sobre a Marcela do Big Brother. Que saiu e conseguiu fazer várias vendas online. E hoje a gente vai entender como isso funciona. Como funciona esse mercado digital. Lembrando, Ana, que não é necessário você ter uma grande audiência pra fazer as suas vendas online. Você deve criar o seu conteúdo. Se você é um expert, tem muito conhecimento em algum tipo de conteúdo. Você pode criar o seu produto digital e vender. Basta você definir muito bem o seu nicho. Você tem que conhecer a sua persona. Entender as dores dela. E mostrar qual transformação o seu produto vai realizar na vida dessa pessoa. Exatamente. Se a gente for pra pensar o tanto que você pode usar a seu favor as redes sociais, né? O blog, o YouTube. Tudo pra mostrar você como uma referência naquele assunto. E você como produtor conseguir vender o seu curso é ótimo pra você. Se a gente for analisar as redes sociais da Marcela, por exemplo. E de vários outros criadores de cursos aqui na Hotmart. Produtores da Hotmart. Eles usam muito bem as redes sociais deles. Para divulgar o curso. E se colocar realmente como especialista naquele nicho. Sim. E um detalhe muito importante. Não é só apenas pegar o link e colocar na sua rede. Colocar na bio do Instagram. Ou divulgar pra sua base. Você tem um trabalho todo por trás disso. Então, existe toda a questão da programação. De entender como vai ser o tom da sua conversa com essa audiência. Criar cópias para poder conversar com essa audiência. E nestes e-mails, já quebrar as objeções que elas possam vir a ter. Então, é muito importante. E legal ressaltar também que existe todo um trabalho por trás. Não é só jogar o link na internet e ganhar dinheiro. Tem que ter o esforço também e o mão na massa. Ah, beleza. Mas a Marcela estava confinada. Estava no Big Brother. Como que ela fez toda essa divulgação do curso dela? Bom, com certeza. Ela tinha uma equipe por trás. Trabalhando. Gerando esses conteúdos nas redes sociais dela. Que a gente pode ver que teve um crescimento muito grande. Desde quando ela entrou até hoje. Continua crescendo ainda as redes sociais dela. Então, por trás, toda essa equipe veio trabalhando. Alimentando com conteúdos. Posicionando ela como a expert no assunto. Então, dentro do Big Brother, ela já falava sobre esse assunto. Ela já falava que ela é ginecologista. Quais são os assuntos que ela tinha mais conhecimento. E que ela gosta de atuar. E aí, a equipe dela foi fazendo todo esse trabalho de divulgação por trás disso tudo. Então, mais uma vez, não é só jogar o link nas redes. Tem toda uma mão na massa e um esforço por trás. E, principalmente, uma equipe. Porque, de dentro da casa, ela não conseguiria fazer tudo isso. Exatamente. Se a gente for para pensar, ela deve ter lançado o curso dela no final de 2019. Então, provavelmente, ela já sabia que ela talvez entraria no BBB. Ou ela estava olhando para esse mercado como uma forma de ela continuar gerando uma renda para ela. Mesmo estando no programa, ela pode ter visto desses dois lados. Tanto como uma renda extra para ela, sendo médica. E conseguindo vender o curso dela, atendendo muito mais pessoas. Já que o seu espaço, o seu tempo diário é limitado. Então, ela pensou, olha, o curso online pode ser uma forma de conseguir alcançar mais pessoas online. E essa oportunidade dela entrar no Big Brother Brasil pode ter ainda feito com que ela brilhasse mais os olhos dela. No sentido de conseguir alcançar ainda mais pessoas. E, claro, pensando, poxa, eu não vou estar trabalhando. O que eu posso fazer para continuar gerando uma renda extra nesse momento? Que é muito o que a gente está vivendo agora, né? Muitas pessoas não estão trabalhando. Estão dentro de casa. E o que você pode fazer para continuar mantendo uma renda extra aí? E o mercado digital é uma ótima aposta para esse momento. O que você acha? Eu concordo totalmente. E um ponto que eu acho legal também é que você deve se perguntar no que eu sou bom. O que eu tenho conhecimento e o que eu posso compartilhar com as pessoas. O que as pessoas gostariam de aprender comigo. E a partir disso, você vai conhecendo quem seriam esses compradores. Qual é a dor dele. E com as suas dicas ou com algum conteúdo que você gerar, o que você pode ajudá-los nessa transformação. Então, esse é o ponto principal. Lembrando que você não precisa ser um produtor. Você também pode trabalhar como afiliado. Então, você não tem ideia, eu não sou bom para falar nas câmeras. Não tem ideia para poder criar um conteúdo. Você pode se afiliar a produtos que você tenha conhecimento sobre o assunto. E também fazer essa grana extra. Nada te impede de fazer isso. Exatamente. Pega um assunto que você domina, né? Que você ou você tem interesse, muito interesse em estudar sobre. E que assim você vai conseguir vender ele de uma forma mais fácil, né? E você faz isso através da afiliação. Muitas pessoas fazem isso. De vez em quando eu entro no Twitter e procuro, assim, Hotmart. Para ver o que as pessoas estão falando, né? Sobre a empresa. E tem muita gente que ainda não conhece a Hotmart. Que acha interessante isso. Que vê os prints das pessoas, né? Ganhando dinheiro. E fica pensando como que isso funciona, né? Como que esse mercado funciona. E uma ótima forma de começar quando você não quer criar um curso online logo de cara é através da afiliação. Uma dica é ver quais são os assuntos mais comentados no Google Trends. No Twitter também você pode tirar alguns insights do que as pessoas estão falando. Quais são as necessidades dela. Então, tem várias ferramentas aí que você pode buscar algum direcionamento. Mas nada, isso não te anula a questão de estudar e de pesquisar. Então, tem muito trabalho pela frente aí se você quer começar nesse mercado. E esse mercado deu um boom agora, né? Principalmente com as pessoas em casa. Cada vez mais pessoas querem aproveitar esse tempo estudando, aprendendo coisas novas. Então, sim, o mercado de cursos online deu um boom gigantesco nesse período que a gente está de quarentena. A gente não pode sair muito. Não tem muito o que fazer dentro de casa, né? Então, é interessante a gente olhar com esse mercado com bons olhos, sim. E com uma esperança de que, dessa forma, você vai conseguir aproveitar melhor esse tempo e conseguir juntar uma grana, talvez, para superar esse momento daqui a uns meses, né? Que a gente espera que dê tudo certo. É aquela questão, né? Ah, vou deixar para depois. Quando eu tiver um tempo, tem outras prioridades. E acredito que agora é um ótimo momento para você colocar em prática todos os seus projetos. Tudo aquilo que você já tinha pensado antes, mas que estava te faltando tempo. Então, bora pegar papel, caneta e fazer um mão na massa. E assim, na hora de escolher se você quer ser um produtor ou afiliado, você pode pegar um nicho, assim, muito específico também. Uma habilidade que você tem é que outras pessoas, por exemplo, ao seu redor já te perguntaram como fazer, ou que você pode ajudar outras pessoas também. Como é o caso do nosso produtor aqui, o Anderson Ray, que ele sabia como consertar máquinas de lavar, né? E ele conseguiu fazer um curso mostrando esse conhecimento, passando para outras pessoas. E assim, ele criou um curso online para ele. Algo muito, muito específico. Tem até o Digital Makers dele aqui no YouTube, contando a história dele. Isso, e uma coisa... Tem outros casos também. Não, tem vários casos também, Ana. Vários vídeos já de Digital Makers mostrando a transformação que esses produtores tiveram. E uma coisa legal do Anderson Ray, que eu acho, é que não precisa de uma mega produção. Ele pegou o celular dele e gravou, sabe? Vídeos caseiros mesmo, mostrando a realidade dele. E isso conecta muito com a audiência. Mostrar que você está próximo deles e não tem uma super produção. Então, isso não só para produtor. Como afiliado também, a gente tem case da Luana Franco. A Luana Franco, ela fica sem crachá. Ela trabalhava em empresas grandes. E aí, ela foi demitida durante uma crise. E aí, ela se viu, né? O que eu vou fazer? E aí, ela encontrou esse mercado de infoprodutos. E se tornou uma afiliada. Estudou bastante, entendeu um pouco sobre esse mercado. E hoje, ela ensina outras pessoas a serem afiliados também. Então, o mais legal de tudo é que você pode fazer com que as pessoas... Ajudar, né? Com que essas pessoas vivam das suas paixões. E não é só o produtor ou afiliado ganhar dinheiro. Fazer com que outras pessoas também ganhem dinheiro com esse conhecimento sendo compartilhado. Agora, se você está pensando em entrar nesse mercado e quer algumas dicas de por onde começar uma luz, assim... A gente vai trazer algumas dicas para vocês de como você pode começar, por exemplo, criando o seu curso. Né, Lorena? Vamos lá. Então, pega o papel e a caneta e anota essas dicas aí. Então, vai tirando alguns insights que eu tenho certeza que vai vir muita ideia boa. Então, o primeiro ponto é... Pensa no que você faz. Agora, a Ana falou mais cedo. Conversa com as pessoas que estão ao seu redor. E pensa um pouquinho no que as pessoas já te pediram ajuda, já pediram para você ensinar. Esse já é o primeiro passo e um grande passo para entender por onde você pode começar. Exatamente. Depois, você começa a pensar no público que você quer atingir, por exemplo, né? Você pode entender a necessidade ali de um certo nicho de pessoas. E, assim, partir para a criação do seu curso. Lembrando que é muito interessante que você parta também olhando o público, mas que você olhe também para o que você gosta de fazer. Porque senão não adianta de nada você criar um curso que você não tenha tanta conexão com aquilo, que você não goste daquele assunto, sabe? Você vai perder o interesse. Então, pense em um conteúdo que você tem interesse em pesquisar, sobre que você se interessa de verdade. Porque isso vai fazer com que o seu trabalho em casa fique muito mais, assim, animado, mais feliz. Você vai sentir mais prazer de fazer aquilo, entendeu? Sim. E uma coisa, Ana, é... Se você já tem uma audiência no Instagram, independente de quantos seguidores você já gera conteúdo, utiliza as ferramentas dessas redes sociais para entender qual é a dor delas, o que elas querem aprender com você. Utiliza a caixa de perguntas, utiliza a enquete. Então, conheça o público. Conheça o público e as dores. E pense em qual transformação que você vai levar para eles. Essas palavrinhas, sim, são muito importantes e bem chave aí para o seu negócio, para desenvolver o seu negócio, que está começando do zero. E a próxima dica é faça tudo com o que você tem. Então, pegue um celular que tenha uma imagem boa, que tenha uma captura de som boa, um lugar iluminado, um lugar arejado, que seja silencioso. Isso é muito importante para não dar muito ruído. Então, assim como o nosso produtor Anderson Ray, ele fez toda essa produção do vídeo dele super simples com o que ele tinha em casa e teve ótimos resultados, você também pode fazer. A gente está aqui gravando das nossas casas, dos nossos quartos. Bem simples, mas a gente está gerando conexão com vocês, entregando um conteúdo de valor. Então, o mais importante de tudo é o conteúdo de valor. Não importa com cenários, com alta produção. Então, lembre-se bem disso. Você tem que lembrar que esse não é o momento de ter alguma objeção, né? Ah, eu não tenho uma câmera. Ah, eu não tenho uma iluminação. Não, esse não é o momento de você pensar em trazer mais um problema que você não vai conseguir resolver. Não, use o que você já tem em casa. Por exemplo, você pode gravar as suas aulas usando a câmera do seu notebook, por exemplo, se você não tiver, né, uma câmera. Ou você pode usar o seu celular, que isso eu tenho certeza que, né, a maioria de vocês tem o celular e dá para gravar. Uma dica para vocês é gravar com a câmera traseira do seu celular, né? Geralmente a qualidade dela é melhor. Então, você posiciona o seu celular em uma altura boa para que você fique, né, sobrando um espaço aqui em cima, dê um respiro aqui. Se coloque em uma posição interessante, por exemplo, você pode ficar no meio ou você pode ficar mais do lado e trazer algumas informações aqui ao longo do vídeo. Pense em um enquadramento interessante também, porque aí você pode usar o que você tem, o seu celular. Aproveitar a iluminação do dia mesmo, sabe? Vamos tirar todas essas objeções que podem aparecer, esses pontos de problema que você pode ver e pensar, olha, eu tenho conhecimento, eu sei que eu posso passar esse conhecimento adiante. Então, foca nisso. Nada de pensar nesses mil problemas que podem surgir. Né, Lorena? E uma coisa, uma coisa assim, que muitas pessoas têm medo de começar é Ai, eu não sei gravar vídeos. Ai, a minha voz fica muito ruim. Vai para o quarto e pega o celular, grava uns vídeos. Peça também ajuda para alguém na sua casa, nesses momentos de gravação. E aí surge aquela dúvida, né, Ana? Como que eu vou editar esses vídeos? Como que eu vou cortar? Eu nem sei fazer isso. E aí a gente tem aí o Hotmart Tips ensinando como é que você pode fazer essa edição dos vídeos. A gente tem muito conteúdo no blog, muito conteúdo sobre esse mercado de infoproduto. E em especial para esse tema, a gente tem o Hotmart Tips. A gente vai deixar o vídeo aqui nos cards para vocês assistirem. E é interessante que vocês comecem a praticar mesmo. Pega o celular, vai para a frente do espelho, começa a falar, gesticula, né? Vê como que você está diante das câmeras. Porque é a prática, gente, que leva à perfeição. Não dá para vocês quererem gravar o primeiro vídeo e achar que vai ser lindo e maravilhoso. Pega aí o canal daquela pessoa que você gosta e assiste ao primeiro vídeo dela no YouTube. Sério, você vai conseguir enxergar aquela evolução que ela deu, aquele salto até os vídeos que ela tem hoje. Exatamente. Faz isso. Muitos canais no YouTube, eles deixam os primeiros vídeos até mesmo para a pessoa enxergar. Olha, eu comecei ali do basiquinho. Eu tinha a câmera do meu celular gravando. Então é legal vocês terem essa inspiração também para vocês verem que ninguém começa com, igual a gente pode pensar nisso também, ninguém começa com milhões de seguidores. Não, todo mundo começa com zero. E é a partir daí que você vai crescendo e evoluindo. E aí, o último ponto, Ana, que eu acho que é onde a gente veio trazer a solução para vocês hoje. Depois desse conteúdo gravado, depois de todo esse planejamento do seu produto, você tem que hospedar em uma plataforma. E aí, Hotmart é a solução para todos esses problemas. Então você pode hospedar o seu produto. A gente tem a nossa área de membros, que é o Hotmart Club. Nela você tem vários insights, várias métricas que você pode entender a evolução dos seus alunos, entender o quanto eles estão acessando. E é muito importante que vocês estudem esses dados. Não é só também colocar o link e vender. Não acaba ali na venda. Você tem que vender o pós. E na plataforma da Hotmart, a gente tem toda essa solução. Desde a venda até essa análise de dados com Hotmart Analytics. E isso tudo é papo para outra hora. Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. E eu tenho uma dica para você que está pensando em investir nesse mercado digital. Nós temos dois cursos importantíssimos aqui rolando na Hotmart. O primeiro deles é o Desafio 30 Dias, em que você consegue montar o seu curso online do zero. Você tem aí 30 dias, mas claro que você está na quarentena. Você vai querer acelerar as aulas aí e fazer isso muito mais rápido. E também estão rolando algumas aulas ao vivo, toda semana, do Transforme o Seu Negócio. Para você que antes trabalhava só offline, tinha o seu negócio físico. E agora está de quarentena, está em casa e precisa reformular o seu negócio. Então, transforme o seu negócio justamente para isso. São aulas ao vivo para você transformar a forma de ganhar dinheiro atualmente. Acho que são dois exemplos aí de cursos aqui da Hotmart gratuitos para você começar a investir nesse mercado. E aí, o que é que te impede de começar agora? É gratuito esses dois cursos. Então, é só entrar no site da Hotmart também. E aqui em cima nos cards vai ter também o link para vocês já acessarem esses cursos gratuitos e começar o seu negócio do zero. Exatamente. A gente se encontra na Hotmart, beleza? Até mais, pessoal. Tchau. Então, é isso, pessoal. Até mais. E te esperamos aí no nosso site, no nosso blog, para poder consumir todo esse conteúdo gratuito.